Se desce a gente já no morro Queijo velho com o tractor Vídeo 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 Não pode ser devolvido por aqui, porque não o vejo. como você sabe bicicleta Eu não vejo Olha que vem a curva e eu não vejo Eu não vejo nossa E aí vai . . É que é slogan Não dá em cada pulo